você é uma vergonha para o evangelho queridos é um tema bastante forte a qual eu irei tratar nesse momento você é uma vergonha para o evangelho talvez você não é uma vergonha para a sua igreja talvez você não é uma vergonha para muitas pessoas ou para si mesmo mas você parou para se perguntar e para se examinar se você é uma vergonha para o evangelho de Jesus porque muitos entraram no evangelho mas não deixaram o evangelho entrar nele muitos não se envergonham do evangelho mas são uma vergonha para o evangelho a sua conduta, suas ações, as suas obras, o seu estilo de vida é uma vergonha para o evangelho de Jesus o evangelho santo, puro, maravilhoso de Jesus é uma vergonha pois as suas condutas diante da sociedade diante de suas famílias diante de seus trabalhos diante da sua escola, faculdade, diante da sociedade no geral é uma vergonha pessoas que vivem uma vida de mentira que são uma coisa dentro da igreja e são outra coisa fora da igreja são hipócritas, são fariseus por fora parecem belos mas por dentro são os sepulcros caiados dentro da igreja dão glória a Deus dão aleluia até falam em línguas, profetizam até mesmo pregam e são pastores em cima do púlpito mas fora da igreja são adúlteros cobiçam a tudo e a todos mexem com mulheres mexem mulheres que mexem com homens que tem conversas imorais profanas brasfemas que fazem piadas de Deus piadas de prostituição piadas imundas nos seus trabalhos e serviços e dão risada cristãos que dizem que são crentes na igreja mas nos seus trabalhos aonde eles vão eles veem vídeo pornográficos junto com seus amigos nos celulares nos computadores são cristãos de nome somente mas são uma vergonha para o evangelho mulheres que se dizem cristãs mas as suas vestes não são de cristãs são vestes de prostitutas e jezabéis são pessoas que não sabem nem se vestir com pudor conforme orienta a bíblia em timóteo são pessoas que se vestem de uma maneira lascivia e sensual são pessoas que não tem o corpo como o templo do espírito santo mas o seu corpo é templo da moda é templo da modernidade é templo da luxúria da vaidade da prostituição são uma vergonha para o evangelho mulheres que parecem ser de Deus mas quando estão na rua estão vestidas elas chamam a atenção dos homens não pelo seu estilo de vida santa e pura mas pelo seu estilo moral de se vestir assim também como homens que se dizem crentes mas são infiéis nos contatos compram e pagam devem, mentem fazem negócios fraudulentos são uma vergonha para o evangelho são uma vergonha para Cristo a igreja moderna hoje se tornou como disse Leonardo Ravenhill uma vergonha para Cristo a igreja moderna tem levado mais pessoas para o inferno do que o nazismo, a primeira e a segunda guerra mundial e a inquisição católica romana pois prega um falso evangelho o evangelho que agrada a carne agrada a homem somente mas é uma vergonha para Cristo o evangelho que prega a salvação o nome escrito no livro da vida sem o arrependimento sem a regeneração o arrependimento que é confundido com uma tristeza somente ou com um choro um falso arrependimento não uma mudança de comportamento uma volta para Deus uma nova criatura diante de Deus este é o evangelho moderno que tem sido vergonha para Deus que tem sido vergonha para o mundo a igreja que era para influenciar o mundo hoje é influenciada pelo mundo a igreja que era para ser um testemunho uma luz do mundo o céu da terra hoje se tornou açúcar se tornou escuridão no meio das terras mas por que? porque homens não tem se convertido mas tem sido uma vergonha para o evangelho quantos tem sido uma vergonha para o evangelho as suas condutas as suas vidas as suas coisas carnais a sua luxúria a sua imoralidade tem sido uma vergonha para Cristo quantos e quantos tem se escandalizado por causa dos escândalos de falsos cristãos de falsos crentes de falsos evangélicos que se tornaram uma vergonha para o evangelho eu tenho a certeza que você que me ouve ou você é uma vergonha para o evangelho ou você conhece várias pessoas que tem sido uma vergonha para o evangelho você conhece líderes pastores que são tão avarentos que são piores do que os ímpios que são uma vergonha para o evangelho que fazem do dízimo que fazem das ofertas um método de enriquecimento e não de salvação de almas que amaldiçoam o povo com a maldição do dízimo que quem não der o dízimo é amaldiçoado pelo devorador mas se esquece que em Gálatas diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei então essa maldição de Malaquias não se aplica mais a nós igreja a nós que estamos na graça pois hoje somos livres pela graça de Deus para ofertarmos conforme Deus coloca em nossos corações conforme nós propomos em nosso coração ou para dar 1% ou 10% ou 50% ou 100% e que não há nenhuma implicação de não der e vir devorador em maldições pois na graça damos por amor e com alegria conforme ensina Paulo em Coríntios mas hoje os líderes que são uma vergonha por evangelho deturpam a Bíblia deturpam as escrituras a santidade do Novo Testamento a regeneração do Novo Testamento eles não pregam mas a prosperidade a teologia da prosperidade eles pegam do Antigo Testamento para implantar na igreja hoje os simbolismos os sacrifícios eles pegam do Antigo Testamento para colocar na igreja hoje a maldição do dízimo eles pegam do Antigo Testamento para colocar na igreja hoje são uma vergonha por evangelho pois distorcem o evangelho pegam versículos do Antigo Testamento e fazem as suas doutrinas de demônios mas as doutrinas do evangelho eles não pregam a salvação o amor a Deus aquele que quer me seguir venda tudo que tem em Deus pobres ajunte tesouro nos céus isso eles não pregam isso que é o evangelho eles não pregam mas pegam textos isolados do Antigo Testamento para fazerem suas aberrações teológicas são uma vergonha para o evangelho são motivo de escândalo para milhões de almas muitos não se entregaram e não se entregam a Cristo por causa dos escândalos desses que se tornaram uma vergonha para o evangelho mercadores da fé pessoas que só pensam em enriquecer como disse Isaías pastores que são cães gulosos que só pensam em enriquecer que Deus tenha misericórdia de nós e que não sejamos vergonha para o evangelho que Deus livre-nos de tal abominação para a glória de seu nome amém